Fala pessoal, PG aqui pra vocês, mais um vídeo aqui pro canal Espaço Pesca, pra loja Espaço Pesca feita de pescador para pescador. Hoje vou pescar com a minha veinha, manjubinha da KV, tá até sem olho coitado, eu tenho essa isca acho que há uns oito anos já, mas pega peixe, tá? Olha só, manjubinha da KV, tá? Ela é a charutinha com barbela, isca de meia água, flutuação extra rápida e dentro, claro que o equilíbrio é pra isca de meia água, tá? É uma isca que eu gosto demais da conta, tem alguns clientes que vêm pescar aqui comigo que são fanzaços dessa isca, porque é uma isca que não deixa na mão, se o peixe tiver, o peixe vai atacar. Lembrando que essa cor cromada tá fora de linha por enquanto, por causa da devida pandemia, vou pescar com ela porque é o que eu tenho na minha tralha, né? Tô sem outras cores aqui, mas todas as outras cores funcionam tão bem quanto, tá? Depende super da cor da água, tá? Manjubinha da KV, isca top. Vamos mostrar o trabalho dela? Antes, eu vou falar um pouquinho aqui, ó, tô com Fluor Carbon 041, da Lizard Fishing. Multifilamento Midori da Dyson, tá? Vara Lock Nelson Nakamura, Maruri, encaixe, vara de encaixe, muito bom porque é uma vara de encaixe, tá? E o encaixe é no cabo, então não perde a ação da vara, muito bacana. Essa aqui é uma 10 libras, 5.8 pés e carretilha Shotokan da Dyson, tá bom? Deixa eu aproveitar, que já tô aqui no embalo, deixa eu mostrar o trabalho dessa isca. É uma isca de flutuação muito rápida, você pode estar na água, ela fica totalmente na horizontal, tá vendo? E é uma isca de flutuação extra rápida, tá pessoal? Você consegue fazer chamadinha muito bem feita, espalhar bastante água, tá? É uma isca muito legal, você consegue mescar, fazer chamadinha e nadar embaixo. Consegue rebolar e nadar normal também, tá? É uma isca de meia água bem completa, que você consegue fazer bastante coisa com ela. Agora, filma na minha mão, chamadinha. Deixa essa barriguinha aqui, frouxa. Tira só o excesso e pum. Tira o excesso, pum. Tira o excesso, pum. Tá? Se você vai mesclar, pum. Quando a isca tá apontando a cabeça, você... Tá. Uma isca pega demais, você consegue trabalhar só no enrolar. Só enrolando ela já trabalha, ela rebola bastante. Afunda até que legal, tá pessoal? E é uma isca que você consegue mesclar o trabalho também. Fazer chamadinha, rodar um pouquinho, puxar um pouquinho embaixo, tá? Fazer isso aqui. Ela nada muitíssimo bem. É uma isca bem bacana. É uma isca que eu, particularmente, gosto demais. Eu trouxe vídeo dela faz muito, muito tempo. Acho que uns dois, três anos atrás. E é uma isca que vale muito a pena. Já tenho essa isca há oito anos. Já peguei muito peixe bom com ela, tá? Peguei roubado de seis quilos, seis quilos e meio, sete quilos com ela. Vale muito a pena. Agora, vamos lá pros galhos. Bateu algumas galhadas aí. Vamos ver o que a gente consegue achar pra vocês. Bora lá. Então é isso aí, pessoal. Agora vamos colocar na prática. Isquinha legal. De flutuação bem rápida, tá? E varinha dez libras. É suficiente. Não é uma isca tão levezinha, né? Mas também não é uma isca pesada. Olha lá. Olha lá. Camarão pulando. Nós vamos chegar lá. Mas é peixe bom. Não é peixe ruim, não. Batendo esse pauzinho que tá afundado aqui, ó. Tem um pau ali, ó. Vamos bater lá. Vamos ver se, de repente, se é alguma coisinha. Essa isca é uma isca que eu gosto demais da conta. É uma isca que nada muito bem. É uma isca que você, inclusive, consegue fazer uma chamadinha muito bem feita. Deixa eu só ver como é que ela tá aqui. Tá tudo perfeito. Vamos lá. De novo ali, ó. Ó. Lembrando, hein, pessoal. O único detalhe ruim é o seguinte. O cromado não tem, no momento, devido aí a, infelizmente, a pandemia, tá? Mas as outras cores temos todas elas. Todas elas. Vamos lá, ó. Ó, já pegou. Uh, pegou e soltou, rapaz. Eu não esperava. Não esperava, não deu tempo de fisgar o bichão. Rapaz, não era tão grande, não. Mas seria um... Pegou. Não deu tempo. Vamos lá de novo. Ó. Ó, ó, ó. Ô, meu Deus. Bonito, hein. Bonito. Ó, tem mais um do lado dele, ó. Ó, tem um outro roubado do lado dele, ó. Olha só. Que safado. Vem fazer companhia. Vem falar pra ele assim, ó. Eu não vou deixar você sozinho, meu amigo. Bonito. Roubado bonito. Deixa eu pegar o passaguá. Pra não perder esse peixe, vai. É bonitinho. Então, pra essa época, assim, já quase abriu, é um roubado bonito. Os maiores, os maiores, os grandes mesmo já saíram, né. Você ainda encontra um outro maior. Mas é difícil. É aqui. Olha que bonito, rapaz. Olha. Olha que bonito. Bonito, né. Que bonito. Vem aqui. Deixa eu só tirar de perto do ponto. Que depois eu vou pegar mais um pra vocês. Isquinha top, pessoal. Isquinha barata. Barata. E é isso que pega peixe. Pega peixe mesmo. Não tem conversa, não. Essa aqui é uma isca que eu trouxe pra vocês aqui no canal faz muito tempo. Na minha. Acho que o canal tá lá no comecinho. Olha aqui o roubado bonito, pessoal. Olha. Flechinha bonitinha. Cor bonita. Verde, esverdeado. A lista bem, bem aparente. Olha que bonito. Não tem nada de verme. Tá tudo bonitão. Garganta toda limpinha. Vocês escoveu os dentes hoje, né. Tem um vídeo aí. Olha que beleza, hein. Oh, maravilha. Vamos nadar? Vamos nadar? Vamos nadar? Vamos nadar, hein. Vai. 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 Eu dei o que? Dois arremessos, três arremessos. Eu dei dois peixes. É impressionante. Essa isquinha é muito boa. É muito boa. Essa agora usa. Essa aqui é a manjubinha, pessoal. É uma isquinha muito boa. Flutuação muito rápida. O peixe fica doido. Doido. Eu mostrei aí no começo do vídeo pra vocês o trabalho dela. Chamadinha seca. Só que se você quiser, você dá a chamadinha. Como eu fiz. Dá a chamadinha e depois nada. Meu. Se o peixe tá no lugar, ele não resiste. Não resiste. E não é só essa cor, tá, pessoal. Qualquer cor. Já peguei com todas as coisas. Eu tô fazendo com essa porque eu conto no barco. Vamos lá de novo. Vou pegar mais um. Olha como nada. Nada muito, né? Nada muito. Vamos do lado de cá agora, ó. Ó. Ó, pegou. Impressionante, né? Impressionante. O que fica boa é outra conversa, né? Pequenininho. Esse aqui é pequenininho. Eu vou nem pegar o passaguá. É brigador, hein? É que pegou nas costas dele, ó. Por isso que tá mais pesado. Olha lá. Esse aqui tá... Tá começando a namorar agora, né? Na verdade, ele coitado. Ele nem sabe ainda se ele é... Se ele é macho, se ele é fêmea. Vocês sabiam disso? Pessoal, uma curiosidade pra vocês. O robalo, ele não sabe. Até um certo tamanho, ele não sabe se ele é macho ou se ele é fêmea. Depois ele decide. Se ele vai continuar, se ele vai ser fêmea, se ele vai ser macho. É aqui, hein? Deixa eu tirar. Pera aí. Aí. Olha que bonitinho. Adolescente. Crenqueiro. Ai, vai nadar. Vou pegar mais um. Ver se eu consigo pegar mais um pra vocês. Ver se sai um pouquinho maior, né? Tem que dar um pouco de sorte. Porque, geralmente, os menores são mais ligeiros, né, pessoal? Tem que dar um pouquinho de sorte de pegar um pouquinho maior. Mas a isquinha, eu falei pra vocês. Essa isquinha aqui, não tem conversa, não. Se você trabalhar... Tchac. Tchac. É fatal. Fatal. Fatal, fatal, fatal. Vamos jogar aqui de novo, ó. Vai lá lá. Chegar muito perto, senão a gente vai estragar o ponto, né? E tá saindo uns peixinhos bonitos aí. Vamos lá de novo, ó. Lá do lado de cá agora, ó. Lá do pé do pé da árvore agora, ó. Ó, pegou. Pegou e soltou. É impressionante, cara. Mísca boa. Essa isquinha aqui, eu sempre gostei dela, né? Eu tenho um cliente meu, que vem pescar aqui comigo. Que é apaixonado por essa isquinha aqui. Só pesca com ela. Ele sempre pega bons peixes. Sempre pega bons peixes. Uh! Rapaz! Esse aí era grandinho. Um rebojo aí agora. Esse aí era bonzinho, meu. Peraí. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue... Rebojão bonito. Mas ele não deu nem chance. Bateu, ele bateu e pegou. E... Vamos lá de novo, querendo. Acho que ele não sentiu o anzol, não. Rebojão bonito, ó. Olha! Rapaz! Mas que... Tem um lostro ali, hein, pessoal. Tomara que ele pegue a isca, ao invés de um outro menor. Ó, pegou. Pegou. Pegou e soltou. Ah! Peraí, vou lá de novo. Vou lá de novo. Ah, que coisa, meu. Tem um grandinho lá. Peraí. Ah! Errei o remisso. Dá zero pra ele. Peraí. Deixa eu ajeitar o barco de novo, pessoal. Eles estão embaixo dessa árvore aí, ó. Estão embaixo dessa árvore aí, ó. Estão embaixo dessa árvore aqui, ó. Mas tem um grande lá. A gente tava batendo ali, ó. Aí eu vi um rebojão ali. Mas não era rebojão de tainha. Rebojão de roubá-lo mesmo, atacando. Joguei. O bicho bateu, mas nem grudou. Vamos lá de novo. Ó! 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 Vem batendo, ele vem batendo. Ô, manjubinha! Te amo, manjubinha! Ó, ó, ó! Ó, ó! Ele bateu de novo! Ai, meu Deus do céu! Mas que coisa! É tamanhoso! Não é possível! Ele bate, bate, bate. Ele tá errando o bote. Ó! Ó! Pegou! 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 É, mas não é o grande, não. Pegou um pequeno. Pegou um peva. Pegou um peva. Não é o grande, não. Tem um monstro lá. Tem um monstro lá. Esse aqui é um peva. Pera, que legal! Ô, meu! Você tá muito céssico dele aí. Vai, quietinho, vai! Para de pular. Rapaz! Tem um monstro embaixo daquela árvore ali. Vamos ver se eu consigo pegar ele. Vou tentar jogar mais uma vez lá, mas... Não sei, não. Já passei muita isca lá. Estresse o punk. Começa a não bater mais. Olha que beleza, hein? É isso aí, pessoal. Show de bola. Pera bonito. Vai nadar, seu doido. Último arremesso, pessoal. Um último arremesso. Só para ver se eu consigo pegar o grandão. Uma jubinha da KV, pessoal. Essa pega peixe. Pega peixe adoidado. Eu tô embaixo daquela árvore lá. Tô embaixo daquela árvore lá. Rapaz, e o pior é que... O grandão, ele não tá atacando. Ele ataca uma vez só. Ó. Ah, atacou de novo. Mas acho que não foi o grandão que subiu na isca. Atacou de novo, mas não grudou. Vamos de novo lá. Ah, meu Deus do céu. Acho que eles ficaram muito orgulhosos já, né? Passou muitas vezes a isca. Vamos ali, ó. Ó, último arremesso, pessoal. Porque a gente estressa o ponto, aí o peixe começa a ficar desconfiado, né? Pessoal, pararam de subir. Mas, pegou por uns três, quatro peixes. Três, quatro, cinco ações. Pegamos aí dois. Nem lembra mais quantos peixes a gente trouxe pra vocês aqui. Pessoal, manjubinha. Manjubinha da KV. Isca top. Isca top. Isca que pega peixe. Olha que essa minha aqui já é bem velhinha. Não tem olho de um rabo. Tem olho de outro, ó. E mesmo assim, você viu o quanto de ação que a gente teve, tá? Manjubinha da KV. Manjubinha da KV. Isca boa, pessoal. Isca boa que pega peixe adoidado. Vale muito a pena. O material, todo esse material aqui, inclusive a isca, vara, tudo. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É só clicar nos links, tá, pessoal? Você já vai direto no Espaço Pesca pra dar uma olhada, quiser adquirir, pode adquirir tranquilamente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Isca boa, vale a pena. Um abraço pra vocês. Deixa o like pra gente. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Abraço. Valeu. Valeu.